Bom dia pessoal, seja bem-vindo mais uma vez a nossas reflexões pelo caminho, após um intervalo para as férias que houve, nós estamos de volta, caminhando aqui pelas ruas de São Luiz e refletindo na Palavra de Deus. Hoje eu quero começar uma série, série fruto de algumas discussões, algumas conversas que eu tive com pessoas que quando falei que a nossa igreja não pratica dom de línguas, essas outras manifestações carismáticas, essas pessoas registraram surpresa, ficaram até com a ideia de que não existisse igreja evangélica que não praticasse essas coisas. E eu reconheço que na verdade igrejas hoje em dia aqui no Brasil que não praticam essas coisas são a grande minoria. Porém, então eu quero abordar a pergunta, por que? Por que é que nós não falamos em línguas? Esse é o título dessa série. Por que não falo em línguas? Por que é que a igreja Batista Regulai Benesa não fala em línguas? Eu vou abordar vários assuntos em diversos vídeos, vai ser, não vai ser apenas um vídeo, vai ser vários vídeos, cada um abordando um dos motivos, porque são muitos. Acho que às vezes as pessoas têm a ideia, as pessoas de fora têm a ideia, ah, eles não praticam essas denominações tradicionais, não praticam dos milínguas porque são arretados, ou que não acreditam no Espírito Santo, ou alguma coisa assim, ou são menos espirituais, ou alguma coisa assim. Então eu quero tirar essas ideias e mostrar que na verdade nós temos motivos, nós temos até motivos bíblicos para não entrar nessa onda. Então nós vamos abordar essas questões. Então hoje eu quero abordar o primeiro motivo, como eu disse, são muitos. Mas o primeiro motivo nós temos que deparar com o fato de que realmente existe no livro de Atos, dom de línguas. Atos. E existem algumas manifestações no livro de Atos que deixam a gente sem entender o que, pode deixar a gente sem entender o que está acontecendo, se não dom de línguas. Então o que é isso? Eu quero lhes apontar várias coisas hoje. Primeiro, várias verdades muito importantes. Primeiro nós temos que ver o propósito das línguas no período do livro de Atos. Primeiro nós temos que entender o contexto. Vocês lembram que nesse período, no tempo do Atos, a igreja estava no seu início, a igreja estava nascendo e não tinha, a igreja não tinha uma Bíblia completa. O cano, a palavra de Deus, foi fechado só com o livro de Apocalipse. E no livro de Atos, os crentes tinham o Antigo Testamento e tinha muita coisa que tinha que ser completada. Então até, inclusive, a Bíblia fala que, no livro de Hebreus, capítulo 2, que a mensagem foi transferido, ou transmitido primeiro por Jesus Cristo, depois por os que o ouviram e estes com sinais e maravilhas. E estes, quem são estes? Os que o ouviram. Deus deu àquela primeira geração de crentes em Jesus Cristo a capacidade de operar sinais e maravilhas, dons de línguas, curas, outras coisas, profecias, para confirmar a mensagem que eles estavam pregando. Hoje, nós não precisamos desta confirmação, porque nós temos tudo registrado na palavra de Deus. Então, o primeiro argumento, e esse argumento que eu vou abordar hoje, é justamente isso. O dom de línguas foi algo dado à igreja primitiva para poder confirmar a mensagem que estava sendo pregada antes que existisse a palavra de Deus. E que hoje nós temos a palavra de Deus. Então, hoje nós não precisamos destas manifestações especiais. Agora, existem muito mais perguntas. E o que, então, os que praticam hoje? E o que se diz sobre as pessoas que têm esse dom hoje? E 1 Coríntios 13, e outras coisas. Então, irmãos, estas perguntas nós vamos abordar. Fiquem ligados nestes vídeos, porque nós vamos abordar estas perguntas. E fiquem à vontade, sintam-se à vontade também, de enviar as suas perguntas. Ou pelos comentários, ou por e-mail, ou outras coisas. A gente vai tentar responder todos os seus questionamentos, ou todas as suas perguntas. E antes de fechar, só deixa eu dizer uma coisa. Nós temos muitos irmãos em Cristo, eu tenho muitos amigos em Cristo, que praticam esses dons de línguas. E creem que é para hoje. Esses são meus irmãos em Cristo, são meus amigos. Não é que eu não goste deles. Entendem? Nós não estamos falando de questão de amizade, nem de união em Cristo. Nós estamos falando de uma interpretação correta da palavra de Deus. Então, irmãos, como eu disse, fiquem ligados. E nós vamos, ao longo dos próximos dias, nós vamos explicar muito mais sobre este assunto. Até a próxima vez. Até a próxima reflexão. Bom dia.